A gente conheceu semente que não conhecia. Desde quando a gente começou lá a ouvir que, meu, isso é maluquice. Cada ano mais semente, cada ano mais pessoas, né? Todo mundo junto, ver se todo mundo deu o mesmo passo junto, né? É uma casa destinada a preservar a semente. Todo material das paredes é um material local. Que é feito de barro, né? Socado, que a gente nunca tinha visto. Então, quem não veio, a gente vai passar, porque é uma coisa muito bem feita, muito bonita. Se eu não tiver uma floresta, não vai dizer que eu tenho uma vida boa, que não tem. O cara acha que riqueza é dinheiro. Beleza, dinheiro é bom, mas a maior riqueza é isso aí, ó. É um dia muito especial pra nós, parceiros aqui da rede de sementes do Vale do Ribeira. E hoje a gente tá aqui com a nossa primeira casa de sementes construída. Eu vejo o quão importante é o trabalho de vocês pra região do Vale do Ribeira, pro estado de São Paulo, pro Brasil e pro mundo. Eu não conheci meu avô, não conheci meu tataravô, não conheci meu bisavô, mas ele já preservava isso pra esse dia de hoje pra mim. Então isso pra mim é uma coisa muito emocionante. Mas num momento desse que a gente vai ver tanto com o importante que uma floresta tem, né? A gente já tinha esse trabalho há muito tempo aqui com mudas, né? Era mais de 20 anos já. Decidiu, uns 5 anos pra cá, decidiu mexer com sementes também. É uma coisa que é uma renda a mais pra comunidade também. Tá dando resultado pro pessoal que tá coletando. E a pessoa tem que fazer coisa acreditando que vai dar certo. Então eu vou, eu vou até o final. Se não der uma, pelo menos eu lutei. A união dessas sementes, a muvuca dessas sementes, ela só vai se juntar. E ela só vai virar essa floresta se tiver a união e a muvuca de gente que são vocês. Pensa um pouquinho no nosso Brasil daqui a 50, 100 anos. Eu não vou existir, mas tem outros que vai vir. A casa, ela tem essa poesia colocada ali. Que a gente guarda na terra pra na terra semear. Sabe que valeu a pena nós se reunir juntos pra fazer esse trabalho? Eu sinto que valeu.